E aí pessoal, como que vocês estão? Estamos aqui novamente com mais um vídeo pra vocês. Estamos aqui hoje e vamos trocar a manta desse DualShock 4 aqui. Eu fiz um vídeo anteriormente, vocês tiveram bastante dúvidas aí sobre essa manta. E o seguinte, cara, quando você tiver com o problema de tá puxando o seu analógico, o botão falhando, algo assim, ou ele desligando, a primeira coisa que eu recomendo vocês é trocar essa manta aqui, cara. Essa manta aqui, ela é muito simples, cara, é muito fácil de trocar ela e a maioria das vezes é ela que dá problema, tá? Então eu recomendo vocês, primeiramente, trocar essa manta aqui. Eu vou mostrar aqui no teste pra vocês, ele não tá puxando o analógico, tá? E eu vou dar uma dica nesse vídeo pra quando você tiver com a mesma situação que vai tá esse controle aqui, tá? Então, quando você estiver nessa situação aqui, ele não é um problema, mas tem como fazer um ajuste pra eliminar esse leve desnível, vamos dizer assim, esse leve relevo ali que ele dá. Eu vou mostrar pra vocês um site que você consegue testar quando o seu controle está com problema ou não, tá? Então, primeiramente, vamos lá pro site e eu vou mostrar pra vocês. Mas antes de ir pro site, a gente vai conectar o cabo aqui. Já estou aqui no site, pessoal, e o site aqui é o Hardware Tester. Eu vou conectar o controle aqui. Na hora que eu conectar o controle, ele está procurando, vocês podem ver, ele já identificou que é um controle de Playstation 4. Beleza, pessoal, agora já estamos aqui na página. E aqui eu consigo testar todas as peças desse controle. Os analógicos, consigo fazer um teste completo dele, como vocês podem ver, ó. E aqui, ó, pra você testar o analógico, você vai puxando, ó. Vai puxando, vai puxando, puxando ele, vai puxando, ó. Quando ele está com problema, geralmente o analógico ele tende a ficar louco. Não é o caso aqui nosso. Pode ver que aqui ele está em perfeitas condições. Quando o analógico ele está com problema, ele fica oscilando ali e ele fica, tipo, indo e voltando, indo e voltando, cara. Indo e voltando. Então, quer dizer, o analógico em si, ele tem algumas pecinhas na lateral dele. Deixa eu pegar aqui, eu vou mostrar pra vocês. Ó, isso daqui é um analógico, pessoal. Pra vocês verem mais de perto aí, ó, como que é o analógico por dentro. Ele tem esses termopeds aqui, nas laterais dele. Geralmente é isso que dá problema, tá? Se for só termoped, você só troca ele e boa. Mas quando ele fica oscilando, é essa peça aqui que ela começa a, tipo, a perder a resistividade dela. Entendeu? Então, é por isso que daí ela fica oscilando, tá? Então, quando você precisa trocar, você troca ou os termopeds, se for questão só de falha de termopeds, ou essa parte do meio, tá? Tem como trocar elas separadamente. Ou troca o conjunto inteiro. Mas só pra vocês a título de saber mesmo, tá? Só curiosidade, caso vocês tenham. Voltando aqui no site onde a gente faz os testes. Ó, eu posso testar todas as teclas, cara. Todas as teclas estão funcionando. Todos os analógicos. Ó, todas elas, perfeito funcionamento. Consigo testar o Options e o Share também. Só o pad dele aqui que eu não consigo testar. Então, a princípio, está funcionando tudo, cara. Está tudo funcionando certinho. Então, agora a gente só vai trocar a manta mesmo. Então, vamos voltar lá novamente pro controle. Então, aqui vamos abrir o controle pra gente começar o reparo dele. Bom, eu já havia deixado meio caminho andado aqui, pessoal, pra ficar mais fácil, tá? Então, aqui a gente já abriu. Eu vou dar uma limpada nele, que ele está bem sujo. O cara aqui, que é dono, não deixou ele muito limpo. Enfim, porque esse produto já passou por reparo. Porque eu vi uma etiqueta aqui, ó. Ele já teve um reparo. Então, só vou limpar aqui e a gente já vai voltar com o vídeo pra fazer a troca da manta. Bom, pessoal, eu dei uma geral aqui na peça, nessa carcaça aqui, que é a parte de trás do DualShock. E agora a gente vai vir aqui pra desmontar o DualShock. Então, a gente vai soltar a bateria. Soltamos a bateria. Aqui ele tem uma capa protetora, ó. Ela é só encaixada. Só puxa ela, ela desencaixa. É bem tranquila. A gente tem aqui o pedal dele, né? Dá uma geral também, esse pedal aqui, que está nojento de sujeira, né? Bom, temos aqui, então, o DualShock aqui com a placa e o motor, tá? A gente vai pegar e vai desmontar essa placa. Soltar aqui já. Bom, temos aqui, então, o controle, tá, pessoal? Aqui está a placa principal dele. E aqui são os motores dos analógicos, tá? Então, eu vou soltar essa plaquinha aqui por esse parafuso central. Às vezes, esse parafuso é firme, cara. É difícil soltar ele. Já é. O ideal é você ter uma base, tá, pessoal? Fazer isso aqui que eu estou fazendo não é muito ideal. Isso aqui é um pouco até que mais aderente. Mas no que é, tipo, bem duro mesmo, é melhor não fazer. Aí, soltei. Está aqui, então, o parafuso da placa. Ó, como a gente pode ver, está bem sujo, cara. Bem, bem sujo. Então, eu vou dar mais uma limpada nessa outra parte aqui. E depois a gente vai voltar aqui com o vídeo, tá? Bom, pessoal, está limpo agora. Já limpei a peça aqui, ó. Agora ela está bem melhor do que estava antes. Limpei as pecinhas aqui também. Bom, agora vamos montar aqui, então. Vamos colocar as pecinhas em seus devidos lugares. Bom, está montado, então. Galera, seguinte. A gente não precisou aí trocar as pecinhas aqui. Elas estão boas, não estão cortadas nem nada. Eu só limpei elas e vou mandar assim mesmo. Agora vem o grande momento chato de se montar. Bom, primeiro a gente tem que encaixar o pad aqui, pessoal. Botão do touch aqui. O melhor para você encaixar ele aqui, nesse caso, é deixar ele reto, esse flat, tá? Aí você vai conseguir encaixar ele com mais facilidade. Aí, ó. Se você deixar reto, você consegue atravessar ele com facilidade. A parte mais difícil é encaixar esse flat, galera. Encaixou esse flat, o pad ali já era. Já tem meio caminho andado, já. Pode saltitar de alegria. Cuidado só na hora de encaixar aqui também, para você não quebrar esse flat. Pronto, pessoal. Depois de um longo trabalho aqui, consegui conectar todos os botões. Espero que está tudo funcionando na hora que montar, né? A princípio, tá, cara. Bom, agora a gente vai parafusar aqui essa placa. Corrermos risco dela soltar e dar mais algum problema. Parafusar aqui. Pegar a chavinha de precisão. Mas é mais ou menos do que vocês viram aí no vídeo, cara. Vocês têm que ir achando uma forma ali de você conseguir encaixar todos os itens ali. Eu vou dar uma dica para você. Dá para você conectar esse pad aqui antes de encaixar aqui na carcaça. E você vai ter um espaço aqui. Aí você vem com ele mais ou menos aqui em 90 graus. Você vem com esse pad aqui por baixo e encaixa naquela haste ali que ele atravessa. Você encaixou ali, cara. Já era. Olhar antes se você colocou todos os botões, tá? Tem que olhar todos os botões. Para ver se ele ficou todos os botões ali. Então, basicamente é isso daqui. Agora a gente vai montar aqui a parte do L1, R1, R2, L2. Conectado ali, beleza? Motorzinho. Toma cuidado para não estourar nenhum motor. Agora a gente vai conectar aqui R1 e L1. R1 é do lado direito. Aí sim, agora foi. E o L1 é do lado do charco. E agora vamos montar o L2 aqui, meus jovens. Todos os botões funcionando perfeitamente. O mesmo que a gente quer. Agora vamos montar a carcassinha da bateria. Vamos encaixar a bateria. Aqui está agora a carcaça. Ela vai assim, tá? Ela tem que encaixar ali. Pega uma pinça agora. Você tem que ir com o auxílio da pinça do dedo ali, galera, para vocês conseguirem encaixar. Esses flatsinhos, esse daqui e o do pad ali, galera, é um saco, hein? Então você tem que ir com o jeitinho ali até ele encaixar, tá? Aí agora, beleza. Todo encaixadinho aqui, ó. Muito bom. Todo encaixado. Agora a gente... Olha, ele já ligou o videogame. Então quer dizer que ele está funcionando, tá? Então agora a gente vai testar ele para ver se ele está funcionando todos os botões. Bom, galera. A princípio está tudo certo, ó. Eu tenho que fechar o controle porque senão, se eu não fechar o controle, ele vai ficar oscilando. Olha o que acontece se o controle ficar aberto. Não sei o porquê ele fica fazendo isso. Mas voltando aqui, pessoal. Agora a gente vai fechar o controle. Então finalizando o vídeo aqui, pessoal, é isso daí para fazer a troca da membrana ali, né? É dessa forma que você tem que fazer. Pessoal, eu tenho uma dica para vocês aqui, ó. Sabe essa diferenciazinha que fica dando aqui no analógico ali, que você vê que ele não fica completamente no centro? Para você resolver isso daqui, para ele ficar zerado, você precisa ajustar o recuo do controle, entendeu? Então todos os games você vai no ajuste dos controles, você coloca o recuo em 20, galera. Se você colocar isso daí, você já vai resolver essa diferenciazinha que dá nos eixos aqui, X e Y, tá? Então isso daqui é bem básico, bem fácil. Você nunca vai encontrar um controle que ele fique completamente no centro, entendeu? Então eu vou colocar até outro controle aqui para mostrar para vocês que é um outro meu que já veio com o meu videogame. Pode ver, ó, que esse daqui também fica um pouco deslocado ali, ó. Bem pouca coisa, mas ele fica um pouquinho deslocado. Então não quer dizer que o controle está com drift, tá, galera? É porque realmente você precisa fazer esse ajuste nos jogos. Colocou 0.20 lá no recuo. Cara, resolveu o seu problema e já era. Não vai mais dar nenhuma oscilação no seu analógico. E não é uma falha do controle. Espero que esse vídeo tenha ajudado, tenha ficado bem explicado aí. Vocês viram que mesmo eu sabendo como faz, ainda tem uma dificuldade. Então é normal ser um pouco complicadinho ali mesmo. Mas, cara, nada com calma que você não consiga fazer. Então, se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal. Não esqueça de deixar o seu comentário aqui falando qual foi a sua experiência com o reparo do seu controle. Beleza? Tamo junto, falou e até mais!